Gente, antes da gente ir aqui pro nosso vídeo, vim trazer pra vocês mais uma divulgação de canal. Vou trazer hoje pra vocês o canal da Eliane Todai. Os conteúdos dela são bem parecidos com os meus, sabe? Ela grava pra vocês a rotina dela, compartilha tudo que vai acontecendo no diaria dela, tá bom? Então, queria muito, muito, muito convidar vocês a irem lá conhecer o cantinho dela, tá bom? Então, se inscrever por lá, deixar o like de vocês e colocar lá nos comentários, hashtag, vim pela Isabela Bernardo, que eu vou ficar muito feliz e tenho certeza que ela também. Não custa nada, gente, rapidinho, o link dela tá aqui, ó, fixado nos comentários e na descrição do meu vídeo, tá bom? Terminou meu vídeo aqui, clica nesse linkzinho aqui e corre por lá, se inscreve, tá bom? Não custa nada, gente, vamos dar uma focinha pra nossa amiga, se inscrever por lá, tá bom? Então, eu aguardo todos vocês por lá e não esqueçam de deixar o hashtag, vim pela Isabela Bernardo, que eu vou estar lá de hoje nos comentários, ver quem é que tá indo lá por mim, tá bom? É rapidinho, gente, rapidinho, link na descrição do vídeo e fixado nos comentários também. Então, é isso, agora bora pro nosso vídeo. Transcrição e Legendas por Quintal 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 Vou dar um jeitinho na minha casa Uma organizadinha boa E também Hoje a gente vai pra cidade Meu dia Talvez eu grave pra vocês nesse vlog, não sei Mas tudo dia que sim A gente vai lá pra cidade também Hoje a gente vai lá pegar um cartão Que eu fiz Vou aproveitar pra dar uma passeadinha Pra esplarecer Esplarecer Não sei A gente vai lá e vai ser muito legal Vai eu, Dani e o Javi A gente ia agora de manhã Só que eu ia agora de manhã Fiquei dormindo e ele ficou com o Javi Pra me tirar um colchão Mas é isso, gente Aí Dani Eu nunca mais gostei pra vocês as pimentinhas Depois eu vou dar uma mostradinha pra vocês verem como tá Então é isso, gente Vou levar vocês comigo no meu dia Espero muito que vocês gostem mais do vídeo Não esqueça o like, se inscrevam no canal Se você não é inscrito, tá bom? E lembre-se de ir lá no Instagram Então Bora pra mais um vídeo Gente, nem mostrei pra vocês Mas aqui, ó Já troquei a mantinha, hein? Inclusive, deixa eu empurrar essa foto Pronto Ó Eu gosto muito dessa mantinha Não sei porquê Acho que é porque ela é coloridinha Eu sei que eu gosto Aí, ó A vizinha tá aqui Tá um pouquinho estressado ele Já chorou um monte Tô colocando agora aqui o cheirinho Pra ficar bem Cheiroso Pronto Olha Tá arrumado Quer aparecer, Galoto? Ele tá estressadinho, gente Já chorou tanto Puxando minha saia Ele foi pra lá Ponto aí eu vim pra cá Mas, gente Enquanto eu puder enrolar ele Pra eu ir fazendo alguma coisinha Eu vou enrolar Gente, vocês piscaram Nós já estamos aqui na cidade Nem gravei nada mais pra vocês Porque foi correria A gente se atrasou Aí Foi bem corrido Por isso que eu não gravei pra vocês Mas a gente já tá aqui Já pegamos o que a gente tinha que pegar E agora Tamo aqui batendo o pé Né, amor? Tá certo O que a gente vinha fazer E agora vamos Procurar um lugar pra sentar Descansar um pouquinho A ave dormiu muito, muito, muito No ônibus Ai, e agora, amor? Vamos sentar onde? Amor, você não tá indo não Gente Já fomos lá no lugar Que toda vez que a gente vinha A gente lancha Lanchamos Dessa vez a gente pediu Diferente, não foi, amor? Isso Toda vez a gente só pede É suco de graviola com leite Só que dessa vez a gente pediu Suco de Abacaxi com leite E goiaba com leite E pão de queijo Ai, a gente tava só comentando Porque o pessoal mais velho, né? Fala que não pode Comer Com açúcar Como é que fala? Misturar abacaxi com leite Só que Quando nós foi tomar agora, né? Ai, a moça perguntou É com leite Ai, nós Pegou com leite do abacaxi, né? Ah, tá Só que Ai, a gente ficou lembrando Que com o meu pai mesmo Não pode Que morre Né, amor? Se comer com leite Com abacaxi Morre Não pode de jeito nenhum Qual é outra coisa, amor? Que não pode Comer ovo E depois chupar laranja Não pode Acho que é assim Café Se tomar café Depois Chupar Pronto Tomar café Depois chupar abacaxi Não pode Né? Nossa É bem isso Como o pessoal Assim, mais velho Tem essas coisas, né? Tem coisa que eu acredito Deixa o carro passar Voltando, né? Aí tem coisa assim Que eu acredito Já tem coisa que eu não acredito Muito não É tipo esse negócio de De tá gripado E não Não poder tomar banho De cabeça Eu prefiro acreditar Né, amor? Não é? Eu acredito assim Tem coisa em todas, né? Mas tem coisa que É melhor você acreditar É, pai Eu não vou Avião É, pai Olha a rave De grande Sim, aí tem coisa que é melhor você acreditar E não ser verdade Do que você não acreditar E ser verdade Então eu fico nessa Tem coisas que eu acredito Tem coisas que eu não acredito E assim eu falei, mano Ai Duas vezes já passou, amor Já não foi? E a minha sandália tá criando um calo Gente Agora são que horas? Olha o ginásio Três horas Olha o nosso ginásio Amor, a gente veio pra aqui Não foi pro show Que teve Foi tão bom Foi da Sara Farias E da Vissassa, não foi? Não Passagem, é? É Bom dia, gente Dia seguinte por aqui Ontem sumi Não gravei nadinha Mas pra vocês Ontem lá na rua Fizemos umas comprinhas Pra esse bebê aqui, ó Eu vou mostrar pra vocês Tudinho hoje Fizemos umas comprinhas pra ele Ontem ele fez dez meses, né? A gente lá A gente disse Não, vamos comprar coisas Só pro Rave Aí compramos Sandalinha Algumas coisinhas pra ele Aí vou mostrar pra vocês Que a gente Olha o cabelo do Rave Todo farofado, ó Aí vou mostrar pra vocês Que a gente pegou lá Pra esse ninizão Que tá crescendo rápido Fez dez meses E tem onde faltar dois Pra ele fazer um Meu Deus Ui Mas é isso, gente Aí vou mostrar pra vocês Ontem não gravei nada Por quê? Lá na rua tem que ter cuidado Pra tá gravando com o celular Pra não ser assaltado Então eu evito, sabe? Eu gravo só num lugar Que não tem muita gente Aí eu gravei Aquele pouquinho Que eu estou aqui Quezinho pra vocês Eu acho que a última vez Que eu mostrei pra vocês A gente tava indo lá Numa loja de Eu não sei falar Aparelho de som Acho que é assim que fala Que o amor foi comprar Umas peças lá Aí comprou Depois a gente voltou Aí ficou lá Batendo perna, né? Andando pra cima e pra baixo Tá da hora de vir embora Aí a gente passou Viu uma loja lá, né? A gente entrou E comprou algumas coisinhas Pro Rave Passou na farmácia Eu vou mostrar pra vocês E a gente só vinha Num ônibus de seis horas Acham que a gente Que não daria tempo Da gente vindo de quatro horas Quando a gente chegou Lá no terminal Aí a gente Para, Rave, tu vai cair Quando a gente chegou Lá no terminal Que a gente olhou o ônibus E eu mandei se corre, mãe A gente deu uma carreira Aí deu tempo A gente vindo de quatro Aí chegamos em casa Umas cinco horas Acho que sim Aí chegamos bem cansados Quando eu cheguei Fui dar um jeitinho na casa Porque eu saí Às pressas no meio dia Aí dei um jeitinho Nas coisas Arrumei tudinho E Nem voltei com vocês Você que tá falando só é? Dá um oi 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 Eu Tá com sono ainda E foi porque eu já lavo o rosto Já nem lavei ainda Acabei de acordar Mas é isso, gente Eu vou mostrar pra vocês As coisas que a gente comprou Lá pro Rave Que ontem foi o dia dele Então, gente Sentei aqui pra me Mostrar pra vocês O que a gente comprou E eu vou pedindo pra vocês Ignorar Essa cama bagunçada Mas depois eu dou um jeito aqui E ignorar também o funk Tão conversando aqui no emprego Que minha esposa tá arrumando as coisas Então, meu filho Aí a Rave tá aqui na No andar já Aí eu tô dando aqui Ovinha pra ele Tome Hum Uva Sim Vamos lá, né? Primeiro eu vou mostrar pra vocês As coisas de farmácia Que a gente comprou Comprei, ó O cremezinho do Rave Que tava Que tinha acabado Ó, já nuva Que tinha acabado Dele O creme, gente Ele não dura muito Por quê? O creme eu uso Por exemplo Se eu for sair com ele Vamos supor De manhã E à tarde eu vou sair de novo Eu uso as duas vezes Porque o cabelinho do Rave Ele só Só abaixa o volume Se for no creme, gente Então Sempre que eu vou sair Eu uso o creme no cabelo dele Então acaba que Eu uso mais O shampoo eu só uso uma vez no dia Que eu só lavo o cabelo Uma vezinha no dia Então Eu uso só uma vez Então acaba que rende mais O shampoo Agora Isso aqui É que não rende Então Eu comprei outro Esse aqui foi R$8 Mesmo valor do outro Da outra vez Que eu comprei Farmácia diferente Mas acredito que Foi R$8 Acho que foi o mesmo valor E pegamos também Esse lencinho aqui Ó Ó Conta Conta Sei lá Sei que eu peguei esse aqui Foi R$10 Foi bem baratinho E ele vem Agora que eu tô vendo R$96 Unidades Tome Rave Que o voo tá vendo A vasilha dele R$96 Unidades Então Foi bem baratinho E vem muito Aqui ó R$96 Unidades E eu nunca usei dele Eu comprei esse Mas ele pra me testar Pra me ver Se ele é bom E ó R$96 Unidades Extras suaves Toalhas umedecidas E eu usei hoje No Javi de manhã E é um cheiro maravilhoso Eu amei Então ó Esse daqui Nessinho pra ele Aí passamos Numa lojinha lá Compramos Quackbox Pro moro Que eu tava precisando Foi R$10 Também E gente Eu deixei pra mostrar O que eu tô apaixonada Por último Fih Você vai se machucar Você vai se machucar Você machuca Nenê Ó Foi na mesma loja Compramos Essa sandália aqui Pro Javi A gente pegou essa Olha como ela é bonitinha Ó A gente pegou essa daqui Né Foi A gente se apaixonou por ela Bem bonitinha E R$10 A gente também Muito baratinha Aí a gente pegou ela Ela é marronzinha Claro Nessa parte aqui E aqui Marrom escuro Tá parecendo um preto Mas é marrom escuro Veio bonitinho Como a sua Depois a mamãe dá mais Ó Aí aqui dentro Ela é desenhadinha Assim Tá vendo E ela é bem fofinha Gente Bem fofinha Bem fofinha Ó Tá vendo Eu tava louco Por uma sandália assim Porque ele já sabe No dia a dia Quando for sair Assim com ele No dia a dia Fih E o que for Ó Então eu comprei Essa daqui pra ele Foi R$10 Muito baratinho Tem um monte De sandália lá Por R$10 Um monte Um monte Só que quando eu vi Essa aqui Eu me apaixonei E era uma coisinha Que ela cobria Em qualquer roupa Né Ui Aí a gente comprou Aí compramos esse aqui Fomos lá pro caixa pagar Quando a gente tava Indo pra lá Aí a gente passou Por esse aqui Compramos esse aqui Deixa eu mostrar mais Direitinho Ó Compramos esse aqui Pro Ravinho Aí gente Quando a gente Foi pagar A gente passou Por um Cezinho Bonitinho Né Vemos Esse Esse Tênis Tênisinho Vou deixar essa Pra levar essa Mas o Dante Não Vou levar as duas A gente trouxe essa Pra ele usar Assim no dia a dia Com bermudinha E trouxemos esse tênisinho Eu acredito Gente Que esse tênisinho É o número 20 Esse aqui Vai ficar show Com esse tênisinho Gente Eu fico com o tamanho De pé do Ravinho O Ravinho Só tem 10 meses Ele fez 10 meses Ontem E que pesão Gente Ele tem um pé Muito grande O pé do Ravinho É muito grande O pé dele Já é pé De um menino De um ano Bebê de um ano Toda vez que eu vou Comprar a sandália Pra ele Tem que ser De pé de um ano Porque não dá A idade dele Certo Ele tem um pesão Então A gente comprou Tênisinho Pra ele Ele tá apaixonado Nesse tênis Ó Lindo E ele é bem Gente Bem arrumadinho mesmo Aí ou seja Essa daqui Fica pra quando Ficou fazer uma coisinha Né Mais Dia a dia E esse aqui Mais arrumadinho Pra quando fosse sair Assim Pra um lugar mais Né Bem show E gente O pé do O dedinho do Ravinho Ficou mais ou menos Aqui Ó Ficou esse espacinho aqui É bom Porque eu não vou perder logo Né Ele não vai perder logo Vai dar pra usar mais Mais vezes Olha aqui ó Meu vestido Dá Não Esconder aqui Pronto Mas gente Amei 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 Então ó Foi 30 Aqui foi 10 40 Mais 10 Lanços 50 8 Daqui 58 E daí Já vai Cadu Deu 68 Fora o lanche Fora o lanche Que a JTB Lanchou E tudo Mas foi muito legal A gente sabe A gente se divertiu um pouquinho A gente foi pegar lá Um cartão meu Aproveitamos e Começamos um pouquinho Conversamos Ficamos de boa Pra ver Eu aviamos Quando a gente vai pra rua Assim Então foi muito legal O dia de ontem Gostei Aí gravei tudo Pra vocês Mas aí Já vou aproveitar E vou finalizar o vídeo Com vocês Eu espero muito Que vocês tenham gostado Tá bom Não tem que ter mais um vídeo Esse vlogzinho Foi bem legal Tá bom Espero que não esqueça Se inscrever aqui no canal E deixar seu like E de me seguir Lá no Instagram Tá bom Que é Isabela Bernardo Então é isso Fiquem beijão Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau